voltando aqui do aqui eu sou gaúcho na sequência do vídeo da do river tentar botar organizado esses vídeos em que eu tô achando não botei numeração botei sequência então também perdido pra postar que eu fiquei muito tempo sem internet e não estava conseguindo subir os vídeos então tem muito vídeo não sei a hora de repente vai sair fora de ordem organizada aqui em diante tá bom na hora que eu editar vamos fazer o que vão tentar fazer a rétile para cuidar dos ovinhos para nós não sei se a rétile não precisa de de energia para funcionar eu não lembro se tinha rétile aqui a gente não vai ter o vídeo não vão ter o vídeo pra fazer isso a gente tem que pegar dinos para fazer a retirar que legal a forja não dá para fazer vou ter que ir atrás do piteiro então vou dar um corte aqui e vou ir atrás de um piteirinho para a gente derrubar a dor né fazer o ovo a gente precisa muito e derrubar uns dodôzinho aqui um macho e um acima a massa nossa nossa amanhã do céu departamento passivo por enquanto vamos lá a flecha não dá tem que ser no soco vamos ver se no soco dá e se eu não tô com muito 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 dano também e se eu não afim dois mais tá no soco dá mais um e mais um e a gente deixa tá mandando a gente vai tendindo para ovo aí e aí e aí a gente vai jogar com o outro e aí e aí e aí e aí e aí o botão aqui continho e já tá muito muito mais rápido do que eu pensei e aí 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 que a gente resolve o nosso problema agora a gente precisa de um macho e logo logo a gente consegue fazer a hatch para cuidar dos ovinhos para nós vamos catar um piteiro na beira da praia eu acho que tem piteiro também eu não estou enganado eu tomo um susto com essas subidas de água dela decimular matem piteiro um tec 55 não serve sessenta não serve um 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 dois três caiu um 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 dois um na geladeira a gente precisa de um dodôzinho macho tem dodôs aqui uma fina um dois esse nível alto vim três E não leva o outro não, vamos jogar um pouquinho aqui, pegar aquela outra femezinha lá, vem cá minha filha, o lesbo, daí eu caio, mais um, ah já tinha um macho ali, vem ele. Tá bom, vai ficar, minha família, deu, pegamos, que vai que a gente precisa do outro tamão lá, onshops, um level 20, um level 20, dictpad, depois eu tô afim de, ah, o ruim é que esse aqui é muito rápido na água também, com velocidade, não, não é não. Vê se dá pra farmar na frente da base, né, show de bola. Vê se o que a gente vai usar pra farmar na astrilobita. Ah, e o Danonex também escala, né, ó, vai embora, tem essa vantagem também. Chegamos, peguei, bora. Tá indo embora, se tem estamina, vai ficar um doce. Agora, vou formar um prime aqui, pra fazer os trackers, que a gente vai precisar. Ah, eu não preciso nem voltar, até não esqueço da base, que tem o TRP, TRP, base. Já vamos botar uns bichos pra criar, vamos botar pra cozinhar. Será que a gente consegue fazer um grill já? Do mod? 3. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 13. bom vou fazer que a gente vai precisar um grande que a gente vai botar essa folha a folha do mod um grill vou botar o grill aqui não sei se não vai ficar muito barulhento dá uma desculpada aí a gente é complicado aqui eu achei que ia ser mais tranquilo mas tem um zizinho novo tá tá difícil aí ó temos o grill agora a gente vai ter carne assada pra caramba vou pegar a moderno nix coisa pra cá e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza a forja e aí e aí e aí e aí tá aqui ver como vai ficar e a gente chega com aquilo com as coisas pra aqui e o meio da pedra show de bola belezinha a gente consegue fazer metal não tem um porquê que ela tem bastante isso aqui puxa puxou o show disso aqui o chameu também puxou fazer recurso pra caramba lá 18 minutinhos vamos tirar cria dos bichos consultar os consultar esses aqui aqui pra fazer o arco é o 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